Música Boa noite, mais longe da casa própria. Mudança nas regras de crédito dificulta o acesso a financiamentos habitacionais da Caixa Econômica Federal. Saiba o que muda na vida dos brasileiros que pretendem adquirir imóveis novos ou usados. Município de Novo Hamburgo contabiliza estragos provocados por temporal de domingo. Prevenção contra a gripe. Uma semana após início da campanha de vacinação no Estado, é grande a procura pelas doses nos postos de saúde. Parceria entre a sociedade civil e a prefeitura quer prevenir acidentes envolvendo crianças no trânsito de Porto Alegre. A vitória da solidariedade. Utilizando a internet, família da zona sul da capital consegue auxílio para criança que sofre de doença rara. A partir de hoje vai ser mais difícil comprar imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal. Além de subir a taxa de juros do crédito imobiliário, agora também aumentou a restrição para financiar imóveis usados. Nos últimos três meses, a quantidade de recursos sacados da poupança da Caixa superou os depósitos em 23 bilhões de reais. Com menos dinheiro disponível, o banco diminuiu a participação no financiamento de imóveis. Cerca de 70% dos imóveis financiados no país são pela Caixa Econômica Federal e mais da metade desses financiamentos usam os recursos da poupança. Por isso, o anúncio das novas regras teve impacto no mercado imobiliário. O limite para financiamentos no sistema financeiro de habitação, o SFH, caiu de 80% para 40%. Já no sistema financeiro imobiliário, pela tabela de amortização constante, a saque, passou de 70% para 40%. Ou seja, para um imóvel que custa 400 mil reais, a parte paga pelo comprador, que antes era de no máximo 120 mil reais, agora é de 240 mil, independente do sistema. O Sindicato dos Corretores de Imóveis prevê que os negócios caiam até 30% no primeiro mês depois da mudança. Mas o presidente da entidade lembra que outros bancos não alteraram as regras do financiamento e diz que o momento é de negociar. O proprietário do imóvel que quer vender, ele precisa recuar e flexibilizar, talvez, formas de pagamento ou aceitar outro imóvel, automóvel, outros ativos, talvez, é importante. Aquele que compra, bem aconselhado com o corretor de imóveis, ele vai tentar baixar um pouco esse valor ou flexibilizar uma forma de pagamento. que negociem as taxas e procurem, façam uma média de valor nessa taxa, os agentes financeiros estão negociando bastante. No Rio Grande do Sul, imóveis de até 650 mil reais financiados pela tabela Price já tiveram a cota máxima de financiamento reduzida de 70% para 50% no mês passado. As novas regras não atingem imóveis novos, financiados com recursos do FGTS e os do programa Minha Casa Minha Vida. E para saber qual será o impacto dessas novas regras da Caixa na vida de quem está pensando em comprar um imóvel, nós vamos conversar agora com o consultor jurídico da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação, Lisandro Adames. Boa noite, Lisandro, seja bem-vindo. Boa noite, Dalva, muito obrigado. Na prática, agora fica mais difícil para comprar um imóvel, por quê? Porque além da taxa de juros já estar mais elevada, devido ao aumento da taxa Selic que foi tão anunciado na imprensa, agora com a limitação do percentual de financiamento, as pessoas realmente vão sentir mais dificuldade de aprovar o seu crédito e também de apresentar uma entrada compatível na compra do imóvel. Então, isso realmente é o maior problema na hora de financiar o imóvel. A Caixa Econômica Federal é hoje quem mais financia, na verdade, a compra de imóveis e quem tinha até agora, em média, os juros mais baixos. Isso significa que, claro, vai ficar ainda mais complicada a situação. Por outro lado, também é possível que os bancos privados se tornem mais competitivos e a concorrência possa ser saudável, beneficiar de alguma forma o consumidor. Sim, os bancos privados vão se aproveitar dessa situação para oferecer outras modalidades de financiamento, lembrando apenas que o financiamento depende da quantia de dinheiro que há nas cadernetas de poupança, pois é daí o recurso. Então, o maior administrador da caderneta de poupança também é a Caixa Econômica Federal. Os outros bancos, apenas se puderem oferecer com recursos próprios, eles vão ter mais vantagens aí nessa situação. Então, por enquanto, os bancos privados ainda estão financiando, tem um teto maior do que o da Caixa a partir de hoje, que para imóveis usados caiu de 80% para 50% do valor, mas, segundo o que o senhor acabou de falar, isso não é a tendência para os próximos meses, já que os recursos deles também vão se reduzir. Sim, houve um saque importante nas cadernetas de poupança nos últimos três meses, isso impactou na quantidade de moedas circulante disponível para financiamentos. Então, é todo o mercado financeiro, não é só a Caixa Econômica Federal. Por enquanto, os bancos privados, por terem uma carteira bem menor de clientes nessa área do sistema financeiro de habitação, eles estão com um certo conforto para oferecer financiamento, mas, provavelmente, nos próximos meses, eles se encontrem na mesma situação da Caixa Econômica Federal. O consórcio, na atual situação, pode ser uma boa alternativa para quem pensa em adquirir um imóvel? Sim, para quem não precisa da entrega imediata ou muito próxima do imóvel, é uma boa alternativa. Lembrando que a pessoa não financia exatamente o valor de um imóvel, ele financia uma cota de consórcio dentro de um grupo. Então, ele vai financiar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil e assim por diante. E a taxa de administração do consórcio compete com os juros bancários, porque fica em torno de 20% na maioria das empresas que fornecem esse tipo de produto. Qual é o risco que o consumidor corre com o consórcio? O risco hoje com as leis que protegem o consorciado é muito pequeno. Na verdade, há um certo conforto ao financiar com a cota de consórcio. O único senão seria o seguinte, na hora que a pessoa adquire a cota de consórcio, ela não precisa comprovar nada. Mas na hora que ele é contemplado, que ele recebe a carta de crédito, ele, para poder usufruir dessa carta de crédito, ele precisa aprovar o crédito para pagar o financiamento restante. Então, ele foi contemplado por um consórcio, vamos dizer, ou por um lance, e o restante será um financiamento. E aí, ele precisa aprovar um crédito. Então, a pessoa tem que se preparar para isso, saber que tem esse senão aí na hora de contratar. Para ficar tudo bem e realmente ter o crédito aprovado, né? Exato. Muito obrigada pela entrevista, Lisandro Adames, que é consultor jurídico da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. E a Receita Federal recebeu este ano quase 28 milhões de declarações do Imposto de Renda. No Rio Grande do Sul, foram entregues mais de 1 milhão e 900 mil documentos. Quem cometeu algum erro, já pode fazer a declaração retificadora, para não correr o risco de cair na malha fina. O procedimento é o mesmo que para uma declaração comum. A diferença é que no campo de identificação, deve ser informado que a declaração é retificadora. É fundamental que o contribuinte possua o número do recibo de entrega do documento original. Segundo a Receita Federal, os principais motivos que levam os contribuintes a caírem na malha fina, são erros na informação de despesas médicas, omissão de rendimentos e inclusão de falsos dependentes. E terminou hoje o prazo da regularização do título para os eleitores que deixaram de votar ou não justificaram a ausência nas últimas três eleições. No cartório eleitoral de Porto Alegre, havia filas de eleitores. Quem não estiver regularizado com a justiça, pode ter o título cancelado e ficar impedido de fazer passaporte ou concorrer a concursos públicos, além de ter barrada a matrícula em instituições de ensino público e o acesso a benefícios como o Bolsa Família. Previsão de tempo bom, mas não foi assim no fim de semana, quando ventos de mais de 60 km por hora destelharam casas e causaram estragos em vários bairros de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. O temporal ocorreu nesse domingo. Veja na reportagem da TV Fevale. O vendaval de domingo provocou estragos. As fotos mostram que casas foram destelhadas, árvores e postes caíram nos bairros. No centro, o todo dessa loja também caiu. A casa de Jandira, no bairro Rincão, foi uma das atingidas. Grande parte do telhado ficou destapado e a Defesa Civil forneceu lonas para proteger os móveis da residência. Quando deu o primeiro estouro, foi a luz que terminou. Aí o vento começou e abriu a porta, eu levantei para fechar a porta, daí quando levantou o telhado daqui para lá. Nós corremos daí, fomos para o porão, daí as vizinhas vieram para ajudar a gente. Devido à queda de postes, no final de semana, 35 mil clientes ficaram sem luz na região. Na manhã de hoje, o número caiu para 12 mil. De acordo com a ASU, as equipes da concessionária seguem trabalhando para restabelecer a energia até o final do dia. E mais de mil servidores municipais de Novo Hamburgo estão em greve. Hoje, funcionários do Instituto de Previdência dos Serviços de Água e Esgoto e Câmara de Vereadores aderiram à paralisação dos professores, que começou na quarta-feira. A principal reivindicação é o pagamento à vista de perdas salariais e do dissídio das categorias. A Prefeitura informou que a situação financeira do município só permite quitar os compromissos de forma parcelada. O Pátio do Centro Administrativo Leopoldo Petri esteve com grande movimentação de funcionários públicos ligados ao Grêmio Sindicato da categoria. Eles aderiram à greve junto aos professores, que pararam as atividades desde a última quarta-feira. Após várias rodadas de negociações com o Executivo, também não chegaram a um acordo. A principal reivindicação é a questão salarial mesmo, que inclusive, quando nós iniciamos a negociação salarial, nós tínhamos 13 itens na pauta e nós não passamos do primeiro, que é a reposição salarial. O prefeito insiste em dar reposição em duas vezes, uma em abril e outra em novembro apenas, e nós queremos uma vez só em abril, como diz a lei. Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe, com a distribuição de 54 milhões de doses em todo o país. A meta é alcançar 80% de cobertura nos grupos prioritários. Após tomar a vacina, o organismo leva cerca de três semanas para criar anticorpos contra a gripe. Por isso, no Estado, a campanha começou mais cedo, na última segunda-feira. As doses da vacina protegem contra três tipos de vírus, H1N1, H3N2 e B. A gripe, ela causa complicações, pneumonia, internações hospitalares em óbito nessa população, principalmente crianças de seis meses a menor de cinco anos e idosos. Então, até o dia 22 de maio, nós queremos vacinar no mínimo 80% da população de Porto Alegre, que está em aproximadamente 590 mil pessoas. A expectativa da Secretaria de Saúde de Porto Alegre é de que cerca de 590 mil pessoas façam a vacina na capital. No total, 3 milhões e meio de gaúchos fazem parte dos grupos prioritários. Todos os pacientes que têm de seis meses a cinco anos incompletos, as crianças também que têm doenças crônicas e os adultos também, idosos, prisionários, carcerários, as pessoas livres de privação de liberdade, enfim, a população em geral, mas aquelas pessoas que têm doenças crônicas. Para quem não está nos grupos que devem tomar a dose, a recomendação é que, se possível, faça a vacina. A gente está à disposição na rede privada por um custo de em torno de 100 reais e é muito importante que quem não for da população alvo que faça nas unidades, que procure se tem condições, porque é uma proteção importante contra a influência. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 49 milhões de pessoas. E para quem está no grupo prioritário e não consegue vir durante a semana fazer a vacina, dia 9, sábado, haverá uma mobilização nacional de vacinação contra a gripe. As unidades básicas de saúde ficarão abertas das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Este casal sabe da importância da vacina contra a gripe e todos os anos vem ao posto de saúde tomar a dose. Não dá mais gripe forte, não dá mais tosse, principalmente aquela tosse. E eu, a gripe leve. Sofria, mas sofria mesmo. Agora é gripezinha assim, leve. Mas também todos os anos eu faço, senhora, sabe? Graças a Deus. Na vanguarda da medicina, Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre fez um exame para rastreamento do câncer de pulmão, que é pioneiro no país. Esse teste possibilita o diagnóstico precoce da doença. O Rio Grande do Sul é o estado onde mais se fuma no país. Conforme o Ministério da Saúde, cerca de 10% da população gaúcha consome acima de 20 cigarros por dia. O vício está aumentando entre as mulheres. Tenho a meta de fumar até os 25 anos. Estou com 65 anos. Eu fumo desde os 15. Para prevenir o câncer de pulmão, um dos principais problemas causados pelo cigarro, a Santa Casa de Porto Alegre oferece o exame de rastreamento da doença. As imagens tridimensionais geradas pelo equipamento permitem visualizar de forma nítida os pulmões do paciente. É indicado para pessoas entre 50 e 80 anos, que tenham fumado por mais de 30 anos. Esse exame diminuiu no maior estudo, que foi um estudo americano, que comprovou a acurácia do método, diminuiu em torno de 20% o número de mortes por câncer de pulmão nos Estados Unidos. Aproximadamente 70% dos pacientes que fazem diagnóstico com esse exame vão ter uma sobrevida de aproximadamente 80%, 85% em 5 anos. Então ele diminui muito a mortalidade. Segundo o Ministério da Saúde, o cigarro é responsável por quase 200 mil mortes por ano no Brasil. E responde hoje por 90% dos casos de câncer de pulmão. Apesar da eficiência do exame para o diagnóstico precoce da doença, parar de fumar ainda é a melhor prevenção. Todo paciente que vem aqui para fazer esse rastreamento também recebe um aconselhamento para parar de fumar. Porque esse é um dos fatores primários do paciente entrar no rastreamento. Ele, pelo menos, tentar parar de fumar. O exame, por enquanto, é oferecido apenas para pacientes de convênios e particulares. O norte do estado vai ter sol entre nuvens nesta terça-feira. Na Serra, dia ensolarado e temperaturas baixas ao amanhecer. Existe a possibilidade de geada durante a madrugada. Mínima de 3 e máxima de 17 em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, sol intercalado com períodos de nebulosidade durante todo o dia. As temperaturas vão dos 6 aos 19 graus. No noroeste do estado, muitas nuvens. O dia começa com temperaturas baixas. Mínima de 6 e a máxima não passa dos 19 graus em Cruz Alta. Um convênio entre a Prefeitura de Porto Alegre e a Fundação Tiago Gonzaga quer reduzir o número de vítimas infantis nos acidentes de trânsito. Peças teatrais sobre o assunto serão apresentadas nas escolas municipais da capital nos próximos meses. A parceria entre a Prefeitura e a Fundação Tiago Gonzaga marca o início da Semana Global de Segurança Viária das Nações Unidas na capital. Este ano, ela tem como foco o público infantil. É que em todo o mundo, os acidentes matam em média 500 crianças por dia. No Brasil, são 5 vítimas diárias. O trânsito já figura entre as principais causas de morte infantil no país. Infelizmente, 40% das mortes de crianças são causadas pelo trânsito. Seja atropelamento, seja na carona, no skate, na bicicleta, mas ainda são 40% dos óbitos na primeira infância. E, na adolescência, é a principal causa de morte. De 14 a 26 anos é o trânsito. O trânsito, mais do que uma questão de secretaria de transporte, de polícia, é uma questão de educação e de saúde pública. Para prevenir acidentes, a estratégia escolhida em Porto Alegre foi trabalhar com educação para o trânsito com alunos das escolas municipais. Peças teatrais serão a ferramenta usada para conscientizar crianças e pré-adolescentes do ensino infantil e fundamental sobre os perigos do trânsito. Quem já teve aulas sobre o assunto está com as dicas de segurança na ponta da língua. Quando o sinal fica verde, a gente tem que esperar ele ficar vermelho para podermos atravessar. E tem que respeitar os pedestres quando eles vão atravessar a rua, respeitar a velocidade também. Se tu queres que uma campanha seja bem divulgada, motive as crianças. Elas vão fazer com que os adultos, com os seus pais, seus avós, seus irmãos mais velhos, ou seus dindos, seus conhecidos, mudem seus comportamentos pela insistência e pela fala de dizer que está errado. Entre maio e novembro, a Fundação Tiago Gonzaga vai fazer 190 apresentações teatrais em escolas da capital. Uma história comovente que mexeu com os moradores do bairro Restinga, na zona sul da capital. Um menino que sofre de uma doença rara precisava de ajuda para comprar um equipamento especial. A comunidade se mobilizou e hoje a família conquistou algo muito simples, mas que parecia distante. O transporte do garoto com mais conforto e dignidade. Quem conta pra gente sobre este caso de amor e solidariedade é a TV Restinga. Nicolas Pietro tem dois anos e é portador da Síndrome de Oeste, uma espécie rara de epilepsia, que atinge em média três em cada dez mil crianças nascidas. E na maioria dos casos, os sintomas são apresentados logo nos doze primeiros meses de vida. O Nicolas eu descobri quando ele tinha três meses em de vidas que ele tinha umas convulsões, até então não sabia que era convulsão, levei ele no Hospital São Lucas da PUC e daí diagnosticaram que ele tinha epilepsia. Daí depois de um tempo, agora em novembro, quando o Nicolas quase veio a falecer, que eles descobriram que o Nicolas tinha a Síndrome de Oeste. Em função da doença, Nicolas precisa que se adaptasse ao seu tamanho e o deixasse confortável, para que finalmente pudesse ser transportado com mais facilidade. Daí foi onde a Mara teve a ideia de botar no Face e pedir a doação da cadeira. Eu resolvi, através do Facebook, postar uma campanha para ajudar a família dele, por causa das necessidades. A solicitação de ajuda foi postada na fanpage da TV Restinga e ganhou uma grande repercussão. Em apenas dois dias, mais de seis mil pessoas já haviam visualizado a postagem. E não demorou muito para a ajuda aparecer. E foi aqui, bem pertinho da casa do Nicolas, de onde veio a notícia mais aguardada. A Associação de Mães Rita e Yasmin, que fica também aqui na primeira unidade do bairro Restinga, cuida de crianças especiais. E a dona Antônia Pinheiro, presidente da associação, foi quem entrou em contato para falar que a busca pela cadeira de rodas havia chegado ao fim. A gente trabalha com as crianças especiais, né? Quando a gente soube da notícia do Nicolas que ele precisava da cadeira de rodas, a gente aqui tem cadeira de rodas, quando sempre tem, a gente passa. A gente está aqui disponível para dar, entregar essa cadeira para o Nicolas. Então, nesse momento, a dona Antônia aqui, fazendo a entrega da cadeira de rodas, então, para o Nicolas. Um momento, então, tão esperado pela Marcela, pelo seu esposo, pela dona Mara, que também compartilhou conosco o pedido. E por todos nós, né? Dois aninhos, tem a síndrome de West, que necessita de cuidados especiais, como vocês viram. Só o leite dele custa em torno de R$ 50,00 a lata e dura apenas dois dias. Realmente, um momento muito feliz para todos nós. Com essa bela história, a gente encerra, então, o Jornal da TVE, que volta amanhã às 7h30 com novas informações. A todos uma boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.